O item de número 8 foi retirado de pauta. Seguimos com o item de número 9. São todos os processos listados. Autorização para moinhos de vento e energia SA, sem aposta de garantia de fiel cumprimento. Implantar e explorar em regime de produção independente a centrais geradoras eólicas Cento Cé 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 46, Umburanas 24 e 25, todos localizados no município de Santo Cé, no estado da Bahia. Relator, diretor José Jorosa. Em 22 de agosto, a empresa Moinhos de Vento e Energia, já detentora do despacho de recebimento de requerimento de autógrafo, DRO, requeriu autógrafo de autorização de 11 parques eólicos. Todos localizados no município de Santo Oceano, na Bahia. Aí está a tabela que mostra todas elas e as potências de cada um. No ofício 166, de setembro de 2013, a SCG informou ao interessado a necessidade de documentação complementar nos termos da resolução normativa 391, sendo destacados os aspectos do envio e do detalhamento do organograma da empresa e da apresentação da garantia de fiel ao cumprimento. Por meio de cartas, de 8 de outubro e 29 de outubro, a Moinhos de Vento encaminhou a documentação solicitada pela SCG, à exceção da apresentação da garantia de fiel ao cumprimento. Mediante a nota técnica 437, a SCG consolidou a instrução do processo e recomendou em deferimento do pedido autógrafo da autorização sob o argumento que o requisito de apresentação da garantia de fiel ao cumprimento não foi atendido. Em 14 de 1, esses processos foram a mim distribuídos. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ele não apresentou uma. Segundo a Moinhos de Vento, a concepção dos 11 parques de óleo que envolve um único cronograma de implantação para todas as usinas, sendo a montagem do canteiro de obras a serem iniciadas em 1 de julho de 2014 e o início de operação comercial previsto para o final de outubro de 2016. E a comercialização de energia é produzida num ambiente de contratação livre. Ademais, já foi obtida a licença ambiental prévia. Diante da manifestação da SCG a respeito da necessidade de apresentação da garantia de fiel ao cumprimento, a interessada pontuou que tal exigência afeta de forma extremamente negativa o desenvolvimento de empreendimentos legítimos em total contrariedade ao atendimento de interesses públicos. Além disso, foi alegado que, apesar de os empreendimentos de geração estarem em condições de serem implantados, há dificuldade para obtenção de financiamento, dado que as instituições financeiras estariam exigindo a outorga e, por conseguinte, a assinatura dos contratos de compra e venda de energia para liberação dos recursos financeiros. A empresa declarou também que os pedidos de outorga tramitavam na agência antes da revisão da Resolução 391, sendo que, à época, não era necessária a apresentação de garantia de fiel ao cumprimento para obtenção de autorização. A exigência de apresentação da garantia de fiel ao cumprimento representa um assunto exaustivamente discutido na ANEL. Discussão é essa iniciada no âmbito da AP 36 de 2011. Além da questão do estabelecimento de mecanismos para minimizar o risco de interferência entre os parques eólicos, foi tratado o aspecto de apresentação da garantia de fiel ao cumprimento como requisito para obtenção da outorga. Conforme destacado pela ECG, tal requisito mostra-se uma ferramenta eficaz ao inibir eventuais reservas de potenciais eólicos, sem, contudo, inviabilizar a implantação de empreendimentos de geração. Os elementos trazidos pela Resolução 546 do M13 para as exposições da Resolução 391 resultam de uma ampla avaliação feita pelo regulador e dividida com toda a sociedade e representam o importante aprimoramento dos procedimentos de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas. No artigo 12b da Resolução 391, incluída pela Resolução 546, estabelece que, a partir da data de publicação desta Resolução, 546 no caso, para obter a outorga de autorização, o interessado deverá apresentar a garantia de fiel ao cumprimento no valor de 5% do investimento. Ademais, o artigo 28 da Resolução 391 determina que todas as solicitações de autorizações protocoladas na agência até a data de publicação desta Resolução, cujo ato de outorga não tenha sido emitido, serão analisadas segundo as regras aqui estabelecidas. Portanto, não prospera o argumento da empresa de que, pelo fato de seus pedidos de outorga terem sido submetidos antes da emissão da Resolução 546, não haveria necessidade de apresentação da garantia de fiel ao cumprimento. A emissão da outorga, sem o requisito da apresentação da garantia de fiel ao cumprimento, além de não ser adequada, tornaria inócuo a emissão do DRO, documento esse que permite o interessado desenvolver importantes etapas voltadas à verbalização dos projetos. Sem proceder à afirmação de que as instituições financeiras não reconhecem o DRO, mas sim o ódio de outorga para avançar com a análise dos pedidos de financiamento, resta caracterizado que a apresentação da garantia de fiel ao cumprimento exigida na obtenção da outorga e não na obtenção da DRO, confere um elemento de segurança na avaliação do crédito feito pela instituição financeira. Por fim, é importante salientar que esse colegiado já apreciou outros pedidos de outorga de parque eólico sem o aporte de garantia de fiel ao cumprimento, nos processos relativos a oito centrais geradoras eólicas localizadas no município de Picuí, na Paraíba, cuja a decisão está consubstanciada no despacho 433, de 2013, e foram indeferidos tais pedidos. Cabe assaltar que, nesses pedidos, o argumento trazido pela empresa encontra em consonância com a declaração da moína de vento, qual seja o requerimento de outorga protocolado antes da emissão da resolução 546. Não deveria ensejar a obrigação de aporte de garantia de fiel ao cumprimento. Do exposto e considerando que, dos processos citados, voto pela emissão do despacho, conforme no Tanex, para indeferir o pedido formulado pela empresa Moí de Ventos, para obter a sem apresentação da garantia de fiel ao cumprimento, de que trata o artigo 12b da resolução 391. Autorização para implantar e explorar em regime de produção independente às centrais geradoras eólicas, Centocé 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 46 e 1, Buranas 24 e 25, todas localizadas no município de Centocé, no estado da Bahia. Manter válidos os efeitos dos despachos de recebimento de requerimento de outorga relativa às usinas listadas no item 1. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por indeferir o pedido formulado pela empresa Moí dos Ventos, Energia S.A., para obter sem apresentação de garantia de fiel cumprimento de que trata o artigo 12b da resolução normativa 391.2009, autorização para implantar e explorar em regime de produção independente as centrais eólicas já mencionadas pelo relator e também manter válidos os efeitos dos despachos de recebimento de requerimento de outorga relativo às usinas já mencionadas. Próximo item.